A Feira do Livro de Farroupilha vai caminhando para o seu final junto à Praça da Prefeitura Municipal. O evento literário será concluído neste sábado às 17 horas. Desde a última terça-feira, diversas atividades marcaram a Feira do Livro na Praça da Emancipação. Lançamentos de livros e sessões de autógrafos, apresentações culturais e palestras foram algumas das ações desenvolvidas. O patrono da Feira do Livro de Farroupilha também lançou o seu quarto livro. Egui Baldasso conversou com a reportagem da TV Serra na manhã da sexta-feira e disse que a Feira do Livro está sendo muito especial. Um sucesso absoluto, principalmente, Leandro, em comunidade de Farroupilha de público. A gente, desde a terça-feira de manhã, antes da abertura, foi percebendo o quanto as escolas da cidade atenderam ao nosso chamado, ao nosso convite para virem a Feira do Livro, para resgatar o que a gente sempre viveu culturalmente e dentro da área da literatura. Então, todos os dias com lotação quase máxima, se não máxima, de adolescentes, de crianças, nas palestras, nas oficinas. Esse sucesso extraordinário que a gente conseguiu, trazendo as pessoas de volta à Feira. Esse evento tem te transformado, tem te inspirado ainda mais na leitura? Com certeza. A gente percebe que quando é proposto para a comunidade, para essa juventude, o acesso à literatura, eles respondem, eles querem. E isso inspira o escritor, inspira compositores, inspira todo mundo que vive e gosta desse universo. Então, certamente, uma ou várias crônicas vão sair de tudo isso que a gente está vivendo. E você também lançou durante a quinta-feira o teu livro, Uma Lição de Vida. Foi muito especial, muitos autógrafos, enfim. Como foi estar na tua terra, que não é Natal, mas quase Natal, recebendo esse carinho? É Natal, sou farroupilhense. E vou sempre levar esse nome de farroupilha e receber as pessoas, Leandro. Num momento como esse, eu sempre falo, em noite de lançamento de livro, o tempo para. É a eternidade mostrando que existe, porque são momentos que ficam para sempre. Alguns personagens, inclusive, do meu livro novo, Uma Lição de Vida, estavam aqui. Alguns que eu não coloquei o nome no livro para preservar, em alguns momentos delicados. Outros com nome bem ditos, para que todo mundo saiba quem são, porque me ensinaram lições de vida. E receber essas pessoas, o abraço e o carinho delas. E todos os amigos, familiares, leitores, pessoas que já aprenderam a acompanhar o meu trabalho nos últimos anos. Não tem preço, não tem nada que substitua. E por isso que eu sempre faço todo o primeiro lançamento, toda a primeira iniciativa de qualquer projeto que eu lanço e faço, é em farroupilha, para receber esse carinho e partir em roteiro, em turnê de autógrafos, levando o que vem de casa no peito. E como tem sido o encontro do patrono com a criançada? É talvez a melhor parte, porque já tem ali um público que conhece o meu trabalho, que busca os meus textos, que lê a minha obra. E gritam, olha o Egg chegando, olha o Egg aí, vem, me abraçam. Pelas contatos que eu tive com as escolas, as oficinas e palestras que já fiz nos últimos anos. E aí que começa a cair a ficha, Leandro, de que o trabalho está sendo bem embasado, bem trabalhado. E tendo um retorno muito bacana na comunidade. Então, é também mais uma das coisas tão lindas e bacanas que eu levo dessa Feira do Livro, esse reconhecimento, esse abraço do público jovem. Egg, faça o convite, dá tempo, né? Até sábado, até esse sábado, 17 horas tem Feira do Livro. Dá tempo de acompanhar, de visitar, de prestigiar, trazer a família, que a gente vem falando desde o primeiro dia. O sábado tem muita programação para isso, para crianças, para os pais. Tragam o mate, venham tomar o chimarrão aqui na Praça da Emancipação e vivam a Feira do Livro até o último momento, que a gente precisa mostrar para todo mundo que ela precisa, ela feira, ser para sempre. A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude também está muito satisfeita com a Feira do Livro e a presença da população na Praça da Emancipação. Luciana Zanfeliz comemora o resultado da feira, que voltou a ser realizada depois de sete anos. Sim, uma festa muito boa, tivemos sucesso todos os dias, muita sessão de autógrafos, muitos escritores. Hoje nós temos também antologia, teve o lançamento do livro do Nossa Senhora de Caravaggio, da nossa escola. Então, são muitas coisas acontecendo, teatro, música. Então, para vir com toda a família, tem todos os nossos livreiros aqui com um monte de lançamentos, para justamente as crianças virem e aproveitarem, para os adultos. É para a família toda, é um ambiente para toda a família aproveitar. Você tinha uma expectativa muito grande com essa Feira do Livro, depois de alguns anos sem ser realizada. Ela supera as expectativas? Eu acho que ela superou as expectativas. Nós estamos todos muito felizes. Eu acho que se tu conversar com as pessoas que estão aqui, você vai sentir a alegria, a disposição, o entusiasmo de estar aqui, justamente podendo ter esse bate-papo com os nossos autores, nossos escritores, tantos talentos de farroupilha, os nossos teatros. Então, é muita coisa acontecendo e isso dá um entusiasmo, dá forças para que a gente consiga fazer ainda melhor. Secretária, nós temos uma Feira do Livro que foi construída por muitas mãos, né? Sim, nós temos que agradecer, inclusive, ao SESC, que foi nosso parceiro na organização da Feira do Livro, a todo o nosso departamento de cultura, que trabalhou intensamente também para isso. Nós tínhamos uma comissão, a Salete, em nome da secretaria, Salete Cusso, que foi a que encabeçou em nome da secretaria essa organização, a todos os diretores, a todos os professores, os alunos, todos que vieram, que participaram e que ainda tem muito a acontecer. Venho que amanhã vai ser um dia muito bom, vai ser um sábado que não vai chover e vai dar para as pessoas virem e prestigiarem a nossa Feira do Livro. Leitura e cultura para todos, é o grande foco. É o grande foco. Eu acho que essa Feira do Livro veio mostrar o nosso compromisso em preservar, em fomentar a literatura e a cultura do nosso município. Faça o convite, reforce, neste sábado até 5 da tarde tem Feira do Livro em Fagopilha. Então amanhã, sábado, tem muitas atividades, tem várias atividades para as crianças, para os adultos, venho para a Feira do Livro, tem a nossa Feira do Artesanato também aqui, então tem que aproveitar e vir se divertir com as crianças aqui, vivenciando a literatura e a cultura. Nesta edição da Feira do Livro de Fagopilha, sete livreiros estão presentes comercializando seus livros e demais produtos. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.